Olá, Capricorniano! Estas são as previsões feitas pelo Tarot Quântico para todas as pessoas do signo de Capricórnio para esse mês de maio de 2023. Tem muitos Capricornianos esperando, né, Antonella? Então vamos ver como vai ser o seu signo, as previsões para este mês. Vou embaradar aqui o Tarot, estou usando um Tarot novo, toalhinha nova, o pessoal está gostando muito. Então vamos, Capricórnio, maio de 2023. Como será este mês de maio para os Capricornianos? Depois vou tirar a carta do amor, do profissional e uma mensagem. Então vamos, vou usar os dois Tarots como sempre. Capricórnio, maio de 2023. Você tem o Papa, o Mundo e os Enamorados. Maravilhoso o seu Tarot deste mês. Você começa o mês com consciência, sabedoria, pensando muito sobre a sua vida. E é interessante que a carta do Papa, ela fala que você cresceu em algum aspecto. Provavelmente você cresceu na sua estrutura de relacionamentos, mas você também cresceu de uma forma diferente. O que influencia a sua vida? É certo que você está cada vez mais percebendo quais são os verdadeiros projetos, qual é a verdadeira intenção da sua alma, qual é o seu verdadeiro caminho. Tem sentido. Aonde você deve colocar o seu foco, aonde você deve investir a sua atenção, para que você se sinta muito bem, muito feliz. E é interessante que você está em paz. Ah não, Liliane, me sinto ansiosa. Não tem problema. Essa primeira, os primeiros sete dias de maio já vão trazer para você essa sensação de paz interior. A sua mente fica mais positiva, mais equilibrada e você se sente muito bem. E a carta do mundo, ela é a melhor carta do Tarot. Ou seja, este mês é incrível para você. Acontecem muitas coisas boas e você atinge a realização dos seus desejos, dos seus objetivos neste mês. Tudo que é importante para qualquer um dos capricornianos tem a chance de dar muito certo neste mês de maio. Aliás, este mês de maio está com uma energia ótima para compensar o mês passado. E olha que interessante. O Enamorados, ele vai falar algumas coisas. Primeiro, como muita coisa dá certo e você começa a ver que tem muitas coisas que você quer fazer, você tem algumas dúvidas. Mas as dúvidas, elas acontecem porque você percebe que você tem muito potencial, muita vontade e muito desejo. Então é importante que você sempre volte ao seu coração e fale, não, mas o que eu realmente quero? Isso no amor, isso na profissão, isso no trabalho, nas suas relações, nas escolhas básicas da sua vida. Pergunta para o seu coração, ele vai te responder. E é claro, quando aparecem em namorados, a chance de um relacionamento novo sim. E não é só na área amorosa não, pode ser relacionamento com pessoas também que façam parte da sua vida. Então alguns capricornianos vão ter aí a chance de começar um relacionamento novo amoroso e indiscutivelmente vocês conhecem novas pessoas e vocês não sabem exatamente se vai valer a pena ou não, mas que com essa consciência você consegue definir e escolher se essa pessoa deve ficar na sua vida ou não. Então, aproveitando essa energia, vou embaralhar o outro tarô e vou falar primeiro da área do amor, hein? O que vocês acham? Capricórnio, maio de 2023, vamos ver o amor. E amor do capricórnio, essa carta, o Eremita. Sabe o que o Eremita fala? Medo de me relacionar. Talvez você esteja num momento em que você precisa observar o quanto você se importa com os outros, coloca os outros em primeiro lugar. Talvez o quanto as relações amorosas, não só suas, mas das pessoas que você conhece, elas vão te colocando influências negativas e vão te fechando, te trazendo medo de se relacionar. Então, por que eu estou falando isso? Por que o Eremita, ele fala que, embora você esteja aberto e apto a conhecer novas pessoas, você se fecha e fala, não, não quero nada por enquanto, quero ficar no meu cantinho. Só que o Eremita, ele aparece para nos trazer consciência, para a gente encontrar processos dentro da gente. E certamente o que você, capricórniano, tem que ver na área amorosa é o quanto os relacionamentos anteriores ou os relacionamentos das pessoas próximas te dão um padrão negativo de relacionamento. Te dão aquela impressão de que relacionamento amoroso traz sofrimento, problema, atrapalha a sua vida. Pense sobre isso e veja o quanto você é diferente. Da pessoa que você era quando viveu o relacionamento ou dessas pessoas próximas de você. Por quê? Porque assim você vai poder se abrir para viver a sua vida de verdade, dentro do seu caminho, das suas escolhas. E esta pessoa que você é, ela pode te trazer relacionamentos positivos e melhores mesmo. Vamos ver agora no trabalho. Para quem não trabalha, vamos ver então no estudo, né? Você entenda trabalho como estudo. Esta carta. Ixi, o enforcado está se cobrando muito? Está muito cansado? Seu trabalho tem roubado muito sua energia? Seu trabalho tem tirado toda a sua atenção? E principalmente você tem achado que você não tem capacidade para atingir o seu objetivo? Para fazer o que tem que ser feito? Está sendo pesado, cansado? Então a dica do Tarot Quântico é, acredite no seu potencial, mude sua forma de lidar, seja com o seu estudo, seja com o seu trabalho, seja com o seu âmbito financeiro. E acredite que você sempre, sempre vai estar bem nessa área. Isso não faz parte de você. Então se liberta dos medos, das obrigações, desse peso que você coloca em cima de você e faça tudo o que você tem que fazer na sua área profissional, nos estudos, de uma forma tranquila, com prazer, com consciência, dentro de um limite, tá? Muito importante. Por quê? Porque quando tem a Carta do Mundo, você tem muita energia e disposição. Ela é o oposto do que você se cobra. Ela já te dá a certeza de que vai dar certo. As coisas vão melhorar, que você vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, ó, deixa esse seu mental negativo pra lá. Inclusive pra você, fica a dica de trabalhar aí com meditações esse mês pra trabalhar um campo mental e emocional positivo. Aqui no meu canal, na minha página inicial, tem as três playlists de meditação guiadas, hein? Meditações de cinco minutinhos. Faça. Utilize elas, nem que não seja todo dia, mas algumas vezes aí durante o mês, pra você trabalhar a sua mente e as suas emoções e poder se libertar dessa carga aí do profissional, compreendado? E por último, uma mensagem. Olha, Mago, um novo começo. Sabe o que esta carta diz junto com as demais? Que você está pronto e apto pra seguir um novo caminho. Então, seja lá quais foram as suas experiências do passado. Seja lá o que você viu no seu passado, faz parte do passado, não faz mais parte da sua vida atual. Inclusive, se você precisar de uma resposta esse mês, lembra disso, segue pelo novo. Passa de uma forma diferente. Escolha alguma nova forma de agir. Escolha um novo trabalho, um novo emprego, um novo relacionamento. Sempre um novo. Por quê? Porque é o momento que você está vivendo hoje. Você já está mais do que preparado pra se libertar de toda forma punidora, negativa, cobradora do passado e viver uma vida mais próspera, mais feliz e principalmente mais leve. Lembra a carta do Papa que apareceu no começo dessa tiragem? Ela mostra que você já se desenvolveu e já cresceu. Então, não precisa ter medo de repetir o padrão nem a experiência de ninguém. Você é único e você está no caminho certo. Se você conhece seu signo do ascendente, seu signo lunar, assista as previsões destes dois signos pra que você possa ter uma visão completa. Você nunca fez seu mapa astrológico e gostaria de ter um mapa verdadeiro que você vai ouvir sua vida inteira? Entre em contato pelo número do WhatsApp e agenda um mapa astrológico comigo. Quem sabe você não vai ter uma visão muito mais ampla da sua vida. Vai saber qual é o seu verdadeiro caminho, suas relações kármicas, seu processo kármico nessa vida. E principalmente em todas as minhas leituras, as previsões mensais, você consegue aí ver todos os setores da sua vida. Depois de entender profundamente quem é você. Fique com toda a luz do universo. Gratidão. Namastê.